E aí pessoal, bora aprender a receitinha desse bolo de fubá com erva doce que é maravilhosa? Fica ligado aí no nosso vídeo para vocês aprenderem. Então pessoal, para a gente fazer esse bolo, nós começamos colocando 3 ovos no liquidificador, um copo de leite, meio copo de óleo e vamos bater por um minutinho. Agora a gente vai colocar uma xícara e meia de açúcar e vamos bater por mais um minutinho. Agora aqui é só colocar uma xícara e meia de fubá, uma xícara de farinha de trigo sem fermento, vamos bater mais um minutinho. Então pessoal, agora aqui a gente vai colocar uma colher de sopa de fermento. A gente coloca e bate por 5 segundinhos só, tem que ser bem rápido. Já foi. Aí a gente vai colocar aqui dentro uma colher de sopa de erva doce. E misturar assim com a colher. Nossa massa está prontinha. E vamos colocar a massa na forma untada e enfarinhada. Nossa forma tem 30 centímetros. Agora a gente vai levar para assar. Nosso forno está pré-aquecido. A gente vai assar de 30 a 35 minutos no forno a 180 graus. Isso varia um pouco do forno, né? Olha pessoal, nosso bolo já está prontinho. Agora a gente só vai esperar ele esfriar para cortar ele. Nosso bolo já está frio. Olha como ele fica lindo, gente. Esse bolo de fubá com erva doce é uma maravilha. Eu vou tirar um pedaço nele para vocês verem. Olha que maravilha esse bolo, gente. Olha como ele fica fofo. É muito bom para tomar com café com leite no café da manhã. É muito bom, gente. Pode fazer sem medo de errar. Muito obrigada por assistir os nossos vídeos e até o próximo.